Aqui no município de Rolim de Moura, aproximadamente 1.450 idosos precisam tomar ainda a segunda dose da vacina contra a Covid-19 da Coronavac. Porém, há informações que o município recebeu mil doses de vacina. Porém, essas mil doses serão fracionadas para os demais municípios. Quem recebeu essas doses foi a Secretaria Estadual, a Secretaria Regional de Saúde aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com a Secretaria de Saúde, a Simone Paes, que vai explicar realmente quantas doses ficará aqui para o município de Rolim de Moura. Na sexta-feira foi disponibilizado para Rolim de Moura 330 doses. Na regional chegaram mil doses. Até perguntaram, ah, Rolim de Moura recebeu mil. Eu disse, não, a gente tem que separar. Vieram mil doses para a regional. No entanto, para Rolim de Moura são 330 doses que vieram. Infelizmente, não é o suficiente. O município precisa de 1.450 doses. Então, aí nós precisamos ainda, então, mais de mil doses para nós completarmos o ciclo de 65 a 69. Hoje, com certeza, nós estaremos sentados com a equipe para ver como que nós vamos disponibilizar essas 330 doses. Não vai suprir toda a demanda, mas nós estamos na expectativa que o governo envie mais vacina essa semana. Que aí sim a gente consegue completar o ciclo. Então, na verdade, ainda não há uma data prevista para as demais doses. Até porque é uma preocupação das pessoas, Simone, quanto a isso. Sim, é uma preocupação nossa também, do município. O prefeito, ele está em contato com as autoridades para ver se consegue uma disponibilização maior dessa vacina. O que que acontece? O problema é que o Ministério da Saúde não está encaminhando o total suficiente para o Estado. E, consequentemente, o Estado não consegue suprir a demanda do município. Só que, assim, nós estamos numa expectativa boa. Nós acreditamos que até sexta-feira agora nós conseguimos receber outro lote para nós ir suprindo essa vacina. Agora, Simone, só para ressaltar, essa falta de vacina não tem nada a ver com vocês aqui, nem com o governo do Estado. Isso depende do governo federal, na verdade, da empresa é que fabrica essas vacinas, que é a falta de insumos. Sim, as vacinas, elas são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Quem tem total controle dessas vacinas é o Ministério da Saúde. Por que que está faltando? Como nós já dissemos várias vezes. A partir do oitavo lote, o Ministério da Saúde, ele deu uma indicação que era para usar todas as vacinas. Porque antes, o que que nós fazíamos? Chegava sem vacina. Nós só vacinávamos 50 pessoas e guardávamos 50, que é a segunda dose. A partir do oitavo lote, o governo pediu que a orientação foi que usasse todas as vacinas. Se chegasse mil, era para aplicar mil. Se chegasse 500, era para aplicar 500. Que ele garantiria o AD2. No entanto, isso não aconteceu. Então, não é um problema só de Rolim de Moura. Você que vê jornal, outros estados estão com problema. Outras cidades do município de Rondônia estão também com esse problema. Mas, como eu te falei, nós estamos nessa expectativa que nós consigamos logo sanar toda essa situação.